Mas ainda falando sobre essa questão da BR-262, gente, a concessão de rodovias estaduais é da MS-040, da MS-338 e também da MS-395, bem como de trechos de rodovias federais, como da BR-262 e 267, denominada em Rota da Celulose, foi destaque na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ontem. Vamos acompanhar a reportagem. Antes da sessão plenária, o governador Eduardo Rídeo apresentou aos parlamentares o projeto que inclui os principais corredores pavimentados que ligam Campo Grande ao estado de São Paulo, passando por sete municípios em área urbana e dois em área rural. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, falou da reunião. A reunião é muito produtiva. Recebemos hoje o governador Eduardo Rídeo, junto com a equipe da secretaria, que trata do assunto de parcerias públicas e privadas, também do Guilherme, que assumiu a CEILOG agora, secretário novo, e a equipe de outros secretários, secretário Eduardo, secretário Rodrigo, equipe do governo, que veio falar um pouquinho sobre esse projeto, essa modelagem desse projeto de concessão, onde a União passou algumas rodovias federais para que nós pudéssemos fazer dentro de um pacote essa nova rota, que nós estamos chamando de rota da celulose, onde alguns trechos serão totalmente duplicados, outros serão criados à terceira via, outros somente à recuperação e à construção de acostamentos. Então, uma modelagem ao todo para 30 anos de investimentos, para procurar utilizar recursos da iniciativa privada e a gente dar um avanço mais rápido. O poder público, o Estado por si só, nem sempre tem condições de fazer os investimentos que são necessários, que vêm junto com o desenvolvimento. Quando estabelece uma parceria dessa, que tem investimento privado, é importante a gente tomar os devidos cuidados, fazer a modelagem ideal, inclusive para que não aconteça o erro que a União cometeu, como é o caso da 163, uma modelagem que foi defeituosa e até hoje não se resolveu para o nosso lado aqui do Mato Grosso. Então, todo um cuidado aqui da Assembleia, da equipe do governo, para que a gente possa acertar nessa modelagem. Hoje, essas rodovias são predominantemente em pistas simples, sendo que as federais possuem acostamento e as estaduais com afastamento de segurança. Em termos de terceira faixa, a estadual MS-040 é a única que possui um trecho de apenas 11 quilômetros. Já as federais são cerca de 40 quilômetros de extensão com faixa adicional. O corredor rodoviário representa 62% da geração de viagens dentro do estado e, por ele, passam veículos com origem ou destino a nove estados. Entre os principais investimentos da concessão estão ampliação da capacidade com acostamento, terceira faixa, duplicação em alguns trechos e via marginal, dispositivos em nível e dispositivo em desnível. A previsão são 12 pontos de pedágio, onde circula 120.401 eixos rodantes, sendo 82% de veículos comerciais e apenas 18% de passeio. O projeto da Rota da Celulose considera ainda várias alterações previstas, incluindo mais pedágios, pavimentação de outras rodovias e plantas de novas indústrias. As próximas etapas serão o lançamento do edital e a realização do leilão em 12 de dezembro na Bolsa de Valores em São Paulo. O deputado destacou que, em razão da instalação dos pedágios, existem questionamentos. Óbvio que, quando se trata da expectativa da população de ter que pagar pedágio, as pessoas questionam, mas o desenvolvimento, certamente, ele não vem de maneira gratuita. Tem que haver investimento. Nos números nos apresentados, 82% a 85% dos passageiros dos veículos que passam são veículos comerciais, quer dizer, veículos que estão a serviço ou da empresa ou serviço industrial, não importa. São comerciais, somente os outros que são ou carros de passeios, ou carros de famílias, ou carros de turismo. Mas, grande percentual é a trabalho, então a gente precisa dar condições para que esse desenvolvimento chegue. É aquele conceito que nós falamos aí, toda uma preocupação, é esse gênero, que é a questão ambiental, sustentável, é a questão do impacto social que isso tem, com a governança para que esse desenvolvimento chegue e faça o bem para a população de Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa está acompanhando o processo por meio da Comissão de Serviço Público, Obras, Transportes, Infraestrutura e Administração. Segundo o presidente da Assembleia, Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a conseguir esse modelo de concessão. Vários deputados já haviam comentado sobre o assunto, a gente vem acompanhando junto à Secretaria o desenvolvimento desta modelagem de concessão. Quando o governo federal sinalizou de passar a atuação dos ministros, inclusive da ministra Simone, nesse sentido, é o primeiro estado que recebe uma rodovia para fazer concessão. Nós temos notícia que Minas não conseguiu, que outros estados estão tentando e não conseguiram ainda. Então, nós acompanhando o desenrolar, a participação do governador, inclusive na B3, a gente convidou para que a gente possa, neste primeiro momento, já que já tinha notícia do projeto da concessão, para que a gente pudesse ter um conhecimento, no primeiro momento, dos aspectos gerais do projeto. Aí, a Comissão de Transporte e Infraestrutura da Casa vai ficar encarregada de convidar os técnicos especialistas, seja do campo de vista jurídico, que é quem dá a segurança jurídica do projeto, e muito mais na questão da engenharia do projeto. Nós temos questões que são muito caras para nós, que é a questão, por exemplo, das passagens urbanas, dos corredores, das saídas de assentamentos, saídas de aldeias indígenas, a passagem de animais por essa rodovia. Então, uma série de questões que só serão resolvidas com bastante diálogo com a equipe de engenharia, equipe técnica, e sabendo que isso tudo, quanto mais impacto de obra, mais financeiro.